Uma competiçãozinha aí para o pessoal aqui do Alto Garços, né, mais no intuito comemorativo, celebrar aí o Dia dos Pais e também dar oportunidade para os outros jovens, né, que vêm jogando aí, faz um tempo bom que não tem futsal, né, bastante tempo sem futsal. E aí a gente resolveu fazer a categoria dos pais e a categoria livre para poder oportunizar os jovens, né, que estão aí precisando de um campeonato de futsal e os pais também, os mais velhos também que não jogam, poder estar participando aí. É importante a gente destacar, né, que como foi dividido em duas categorias, então são mais de dois jogos que acontecem por noite aqui no ginásio. Isso, exatamente. Para a gente tentar terminar aí a tempo, né, a expectativa nossa era para finalizar no Dia dos Pais, mas por conta que, como o ginásio aí tem o evento da Rainha também não deu, aí está tendo quatro jogos por noite aí para a gente conseguir finalizar até terça-feira que vem. E os jogos começam a partir de que horário? Sempre às 19 horas, Luiz. 19 horas, aí depois 20, 21 e 22. E a população é sempre convidada para vir acompanhar essa competição? Isso, Luiz. Sempre deixamos o convite aí, né, vir aqui no ginásio municipal, aqui vai estar vendendo as coisas, né, vendendo comida, cachorro-quente, açaí, guaraná, e vem prestigiar os jogos, né. O pessoal já veio, mas continua vindo bastante. E deu, assim, pelo tempo de futsal, que está há muito tempo aqui sem ter o campeonato, o nível está até um nível bom de competição. Bom, e esse dinheiro que está sendo arrecadado neste bar que está montado aqui é voltado para o projeto aqui do município? Isso, exatamente, Luiz. É voltado aí para o projeto da Escolha de Futebol, né, do GSC, que é da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esporte e do município, né. A gurizada aí que está viajando, também tem meninos que ainda não estão viajando mais treino, então isso aí, principalmente para quando nós for fazer alguma viagem, alguma coisa, poder arcar com essas despesas. Alegria de Futebol, né.